Música Acadêmico Hussi Universidade de Tóquio Hasoro Presidente da República Hussi Universidade de Tóquio E a área de educação no cultura Presidente da República Simaudense Hussi Professor Kihara Hun Hussi Universidade de Tóquio E a Palácio Presidencial Hussi Universidade de Tóquio Hussi Universidade de Tóquio Hussi Universidade de Tóquio Timor-Leste é o processo de construção do Estado Sucesso Tebés Há risadação do fundo inclui Ensino Superior no Hussi Universidade de Tóquio Timor-Leste é a posição E a organização internacional Hussi Universidade de Tóquio Hussi Universidade de Tóquio Hussi Universidade de Tóquio Hussi Universidade de Tóquio